Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da COSAN, da operação de participações, uma holding não operacional, ou seja, ela é um guarda-chuva, para as operações que estão abaixo, está bem variada, operando com o modelo focado em braços, com o capital aberto. Gestão deixa bem claro que a intenção é do mesmo andamento para as outras operações que ainda estão com o capital fechado, especialmente a Compass, que tentou abrir capital há algum tempo atrás, a gente tem a análise da tentativa de IPO no canal, mas o momento não propício, não colabora para tocar esse tipo de plano neste momento. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela, como sempre, para o pause apenas para a informação de vocês. A gente vê que o grupo de controle tem uma participação pequena, pequena assim consideravelmente, em geral a gente espera acima de 50%, tem uma participação menor. A evolução do preço, desculpa, desde a última análise na sequência, queda considerável no período, algo próximo de 24% desde a última análise que foi feita no primeiro trimestre de 2023, vídeo que está aqui abaixo, a análise aqui é bem clara, eu não sou de inteligência, a gente começa com os destaques na tela das operações que estão ali abaixo daquele guarda-chuva, rumo com logística ferroviária, vai ser analisado ainda neste trimestre, a gente tem uma análise do mesmo período, desculpa, a gente tem uma análise de um primeiro trimestre lá atrás, a gente tem que realmente atualizar isso daí. Compass em gás natural, o IPO foi analisado, mas não foi efetivado, a análise está disponível no canal, a MOV, ou MOV, como vocês quiserem, em lubrificantes e óleos, capital fechado, a Radar é uma joint venture divulgada em janeiro de 2024, em conjunto com a Nuvin, engloba a COSAN Investimentos, que estava descrita, discriminada na análise do mesmo período do ano passado, está a operação também de capital fechado, a Raizen, sucrocoleira, usinagem e distribuição de combustível, com o quarto trimestre de 2023 analisado no canal, então uma análise bem recente, e por último ali a Vale, que trabalha, opera com mineração de minério de ferro, Iron Ore, com o primeiro trimestre de 2024 já analisado no canal, foi uma das primeiras análises desse trimestre, então tem ali uma análise bem recente. Passando ao do deal, a gente tem a operação financeira na tela, o EBITDA com queda de 19% ano contra ano, queda de 16% versus o período anterior, aqui fica evidenciada a parte relevante para a tomada de decisão de investimento nesse ativo, a gente tem 81% do EBITDA vindo de operações com capital aberto, ou seja, operações que eu posso ir ao mercado, assumir posição sem ter que assumir na COSAN, uma dinâmica que permite justamente a escolha de mix de investimento e exclusão de operação que não me interesse, sem o pagamento por um office, por um escritório, aqui a mais, certo? O escritório sem pagar o salário da galera ali da holding não operacional, sem adicionar aquele DNA, aquelas despesas gerais administrativas que aqui nesse caso, nesse trimestre de aproximadamente 105 milhões de reais. E a operação com maior contribuição ainda de capital fechado, o caso ali da Compass, é a que está na mira para o IPO, havendo melhoria no cenário. A gestão não tem interesse na situação atual do mercado, dado que não está aí propriamente propício, interessante para fazer IPO, mas aquela operação ali é mais uma que deve entrar nessa lista de operações com capital aberto, o que tornaria aí 93% do EBITDA capital aberto. Então, não vejo qualquer sentido em pagar um escritório que vai fazer a gestão daquilo ali, vai trabalhar de um jeito muito mais engessado pelo tamanho da operação, certo? Para fazer gestão de operações, que eu posso ir ao mercado e captar. Se acontecer a abertura de capital da Compass, que deve acontecer, quando acontecer, 93% do EBITDA capital aberto, o que é o que eu estou ganhando com a compra de uma holding não operacional? Zero, tá? Então, a discrepância no quarto trimestre... Desculpa. Então, esse é o ponto cerne aqui central da tomada de decisão, tá? A discrepância no quarto trimestre ali, que torna, se não me engano, 61% aí capital aberto, se dá por atualização na avaliação das terras, do valor das terras, tá? Da radar, então não é propriamente algo que seja operacional nem nada, tá? É simplesmente um... Agora me fugiu o nome aí, mas é um impairment, certo? Atualização dos valores que eu tenho avaliado, a avaliação das terras que tem dentro da radar, tá? Nada que seja diretamente vinculado à operação, ajuste contábil. A abertura da ponte do EBITDA, para dar uma ideia visual das variações de contribuição de cada uma das operações, tá? A Raizen com oscilação bem negativa, exemplificando o que eu comento nas análises da Raizen e de outras operações desse gênero, vinculadas ao agro, certo? Por melhor que seja a gestão, fatores exógenos não são controláveis por definição, e nesse caso, mesmo não sendo nada absurdo, só um descasamento de mix, ainda assim tem forte efeito negativo na entrega da operação, tá? O prejuízo líquido com redução forte versus o mesmo período do ano passado, 79%, tá aí vindo de um forte lucro no trimestre anterior, o fechamento do ano do quarto trimestre de 2023. Vale lembrar, claramente afetado positivamente aquele lucro líquido, pela avaliação, pelo aumento da avaliação das terras comentadas lá na radar, certo? A alavancagem não incomoda, 2,3 vezes de vida líquida sobre ebítida versus 1,7 vezes ano contra ano, então algo para acompanhar e olhar de perto, mas nada que seja problemático, tá? E 2,4 vezes versus o trimestre anterior, tá? Ou se você quiser pegar o gerencial ali deles, 1,7 vezes versus 1,8 quando eu falo trimestre contra trimestre, o primeiro trimestre de 2024 versus o quarto trimestre de 2023, tá? Aqui, gerencial por alteração no efeito das ações da Vale no caixa, tá? Não ter um comparativo ano contra ano do gerencial é algo meio incômodo aqui, tá? Porque seria mais interessante, dado que a gente tem forte sazonalidade na entrega do resultado por várias operações ali, dependendo justamente de questões sazonais, tá? Em parte, é relevante do ebítida. A cobertura do serviço da dívida é algo a se observar, levemente apertado ali, eu tenho uma vez, uma vez, 1,1, 1,1 vez nos últimos 12 meses, então eu estou conseguindo ali pelo recebimento de dividendos e proventos, eu estou conseguindo pagar, basicamente ali apertado, né? O que eu tenho de serviço da dívida, de juros e remuneração do endividamento. O cronograma bem posicionado, sem qualquer pressão, quando a gente pensa curto, médio, curto, médio e prezo. Fechamos aqui com fluxo de caixa, para um pouco mais de informação. Para o pause na tela, nada que seja muito complexo de compreender, para quem quiser pausar aí, está aí na tela. Como dito, no primeiro trimestre de 2023, a questão aqui é bem parecida com a questão da Itaúsa, da ETSA4. Grande parte das operações com capital aberto, aqui, nesse caso, 81% de dívida, ali composto por raízes, rumo e vale. Isso pagando custo corporativo full, cheio, então aproximadamente 105 milhões de reais, tocado fogo ali com o DNA, com despesas gerais administrativas, que estou pagando um escritório a mais para fazer gestão de operação que já está sendo gerida. E o restante a caminho de abrir capital com melhoria do mercado, que provavelmente tenha um tempo aí para seguir, mas assim, se esse é direcionamento, mais cedo ou mais tarde, essa operação aqui vai ter a grande maioria ali do... ainda mais a maioria da geração da EBITDA, com operações de capital aberto. O que torna o investimento não racional por dois motivos, o pagamento extra por um office, por um escritório, a holding, no caso, a holding não operacional, e o mix fixo. Aqui, eu tenho um mix entre a alocação de capital com cada real que eu coloco na Cozã, que é definido ali pela gestão, entre o que vai ser colocado na Rumo, o que vai ser colocado na Vale, o que vai ser colocado na Raizen, e eu posso fazer isso no mercado. Então, não faz nenhum sentido. Mais do que isso, a dinâmica de quem tem menor capital do que essa operação, que é gigantesca, é muito mais fácil de operar escolhendo ali o mix e trocando posições, aumentando ou reduzindo qualquer posição, do que uma operação desse tamanho, que tem que fazer um baita de um movimento no mercado para fazer qualquer tipo de alteração nesse mix. Independente de quão positivas são as operações, abaixo do guarda-chuva, faz mais sentido pegar elas separadamente, sem bancar um escritório a mais por cima, e podendo fazer um mix que seja mais interessante na visão do investidor em questão. Não tenho qualquer, qualquer interesse no ativo. E dúvida? Dúvida eu sempre no Instagram, arroba investiconsenso, aí lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a vencer na Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!